O que é que os góticos bebem isso? As cachaças aí, o cheiro é fraquinho, mas é forte. Isso faz os góticos botarem a infância. Eita porra! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu achei que você tava tirando foto do seu imbecil. Ele não é filmando mesmo. Ah, tá. Então, olha só o que que... Não, mas ele é muito mais cabeça do que o Sandro, que o Luiz e o Tuchinho. Não, mas ele é muito mais cabeça do que o Sandro, que o Luiz e o Tuchinho, 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 que o Luiz e o Tuchinho. O Luiz e o Tuchinho... O Luiz e o Tuchinho... Obrigado.